Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje eu estou aqui no banheiro para passar uma dica bem rápida de limpeza de box. O box é uma das perguntas que mais aparecem para mim no Instagram e aqui também no YouTube. Como que tira manchinhas de box? É importante você saber que tem manchas que são antigas. Eu já morei em apartamento que tinha umas manchas que não saiam, que eu passava de tudo. E que o problema é que a mancha velha é mais difícil de tirar. E também tem aquele problema da calcificação da água. Tem lugares que a água deixa umas bolinhas brancas. E acontece isso na minha casa da Bahia. E a água do poço de lá é brava. Até nas panelas a gente vê que ela fica manchando as panelas de alumínio. Então você tenta essa misturinha e pense assim, que tem manchas que não tem como sair, gente. É só você trocar o box. Só que essa misturinha, ela é maravilhosa. Resolve bastante. E eu vou passar aqui para vocês. Bora lá. Então, para essa misturinha, nós vamos precisar de uma xícara de água. Uma xícara de vinagre. Aqui eu vou colocar uma colher de detergente. Uma não. Eu vou pôr duas, gente. Ai, ai. Uma de álcool. E duas de bicarbonato. Uma. Duas. O meu box, como eu faço a manutenção nele, até que ele não está tão sujo assim, mas dá para ver aqui as manchinhas. Um, dois. Ó, ainda sobrou. Dá pra se lavar outro box, se tiver. E dá pra usar essa misturinha pra lavar o resto do banheiro, que é o que eu vou fazer. Vou lavar as paredes, tudo que tiver aqui pra lavar, vou usar o resto. Como eu não vou só usar pra vidro, eu vou acrescentar mais água, tá? Mas, gente, isso é coisa assim, né? Que eu tô com dó de gastar mais. Eu vou deixar a gina aqui, o produto do outro box, no vidro. E vou lavar o resto do banheiro, tá? Enquanto ele ficar agindo. Gente, agora eu já esfreguei o banheiro todo. Inclusive, essas misturinhas são ótimas pra azulejo também, porque tem vinagre e bicarbonato, né? Então, é ótimo pra clarear. É ótimo pra clarear o rejunte também, né? É ótimo pra clarear o rejunte também. Uma dica de manutenção do banheiro é a gente passar o rodinho após o banho, tá? E após lavar também é bom. Você passa o rodinho e seca o box. Isso ajuda muito. E tem também uma misturinha pra você borrifar, assim, antes de fazer isso. Tipo, toma o banho, borrifa essa misturinha. E aí, olha, gente, o brilho que fica. E aí, vem passando o rodinho, tá? Vou ensinar essa misturinha no outro vídeo pra esse aqui não ficar muito longo. Vou fazer aqui também e vou secar pra vocês verem o resultado. Na hora de escolher o pano pra secar, escolhe o que não solte perno, tá? Senão você vai ficar nação raiva aí. Esses de microfibra são ótimos. Olha o brilho finto. Gente, ficou perfeito. Perfeito. Se você não é inscrito no canal, eu já te convido pra se inscrever no canal. E também compartilhar essa dica com mais pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando dessa dica pra deixar o seu box assim, gente, tá? Totalmente parecendo que não tem nada aqui, ó. Isso aí. Beijos, tchau, nos abençoe muito sua vida.